E aí, cachorreiros e gateiros? Sim, hoje é terça-feira e nós temos Tira Dúvidas. Eu fiz uma live lá no Facebook, onde eu tirei várias dúvidas. E você pode mandar sua pergunta também, pode ser lá no Face, aqui nos comentários, direct no Instagram, colar papel na porta da minha casa, o que você quiser, eu respondo tudo. Então, antes de começar o Tira Dúvidas, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, comenta aqui embaixo e clica no sininho pra saber quando é o próximo vídeo. Can you the fly? Já ouviu falar em um spray de água em gatos e cachorro? Eu achei interessante, pois provavelmente não causa nenhum trauma ou deixa com medo de verdade, no máximo um temor, pois ele vai saber que vai ter desconforto caso faça alguma coisa. Por exemplo, eu não quero que o animal entre em um devido cômodo e sempre que ele entrar, eu espirrar água nele. O que você acha sobre isso? Eu sou absolutamente contra. Espirrar água, saco de moeda, qualquer tipo de punição pra esse cachorro, que a gente introduz algo que seja aflitivo, controverso, que seja algo que o cachorro não goste, isso pode gerar algum tipo de trauma. Quer que o seu cachorro faça algo que ele está fazendo, como por exemplo, adentrar em um cômodo, você chama a atenção dele para outro lugar, então você chama ele pra ir pra outro cômodo, deixa um brinquedo, deixa uma atividade, deixa um desafio pra ele, pra que ele tenha mais interesse em ficar em outro cômodo e não nesse. O borrifador de água pode traumatizar e muito, principalmente relacionado a banho, que é quando chega um jato de água no focinho do cachorro. Então não é legal usar borrifador de água pra educar cachorro, muito menos gato. Quais são os sintomas de hipertermia? Tem estado muito calor em São Paulo, é verdade, má, tem estado muito calor, eu estou aqui com a brisa, por isso eu não estou com tanto calor, mas tem feito muito calor. E não só calor, como o sol muito forte. Quais são os sintomas de hipertermia? Primeira coisa é a hiperventilação. É aquela fase do cachorro ficar muito, muito, muito ofegante. Além disso, o bom é levantar assim um pouquinho a boca, pra olhar a gengiva assim do cachorro e ver se está rosinha. Com a hipertermia, a tendência é que a gengiva comece a ficar um pouco mais esbranquiçada, porque ele vai perdendo um pouco, vai baixando um pouco a pressão sanguínea do animal. Então a gengiva vai ficando um pouquinho mais esbranquiçada. Então é importante prestar muita atenção nisso. São os principais sintomas de hipertermia. Então a hiperventilação e a gengiva um pouco mais esbranquiçada. Além disso, em casos mais severos, pode acontecer da língua ficar um pouco mais roxa, que é quando ele começa a ter uma baixa de oxigenação no sangue. Então esses são os principais sintomas de hipertermia. Mas o importante é sempre hidratar o cachorro, não só o cachorro como o gato. Oferecer bastante água, mais de um pote de água na casa, pra estimular a ingestão de água. Mesmo no passeio, sempre oferecer água. E molhar as patinhas também, porque na patinha e no focinho são os locais que eles fazem mais as trocas térmicas. Então se eu estiver sempre molhando essas patinhas, ele vai ficar um pouquinho mais gelado e vai diminuir essa possibilidade de hipertermia. Cachorros podem ter intolerância a glúten? Essa é uma pergunta bastante controversa, Cris. Pode acontecer sim do cachorro ter uma intolerância a glúten, mas o que acontece é que o excesso de glúten, ele pode grudar na parede do intestino e dificultar a ingestão de novos nutrientes. Isso pode acontecer não só em quem é intolerante, mas em qualquer ser vivo. Não só os cachorros, os gatos, como as pessoas. Por isso mesmo, é difícil uma ração que utilize trigo, que utilize derivados de glúten. Normalmente as rações utilizam, em termos de fibra, em termos de cereais, os que não contêm glúten. Muitas vezes o glúten é utilizado em ração, quando é uma ração vegetariana, que eles usam proteína isolada do glúten, ou em ração para cachorros que têm problema de pele. Pode acontecer da utilização de glúten, mas é sempre bom ficar de olho, qualquer alteração de fezes ou de peso, levar ao médico veterinário. Por isso também o ideal é não oferecer muito petisco, que tenha farinhas, farináceos de trigo. Oi, eu tenho um shih tzu de quase 5 meses. Peguei ele tem 8 dias. Coloquei a caminha dele e tapete higiênico na lavanderia. Tem espaço e brinquedos para ele ficar à vontade. O problema é que ele chora a noite toda. Já deixei a luz ligada a noite toda, deixei vários brinquedos, deixei o celular tocando música de Ninara a noite toda. E mesmo assim, ele é muito carente, só quer dormir no quarto comigo. Não consigo dormir quando deixo ele na lavanderia, porque ele chora muito. Bom, Glaciele, primeira coisa, se o cachorro está chorando, está latindo na lavanderia, e toda vez você vai lá e pega ele, leva para o seu quarto, você está recompensando o choro dele. Então o que ele aprende? Ele aprende que toda vez que ele chora, você vai lá, pega ele e leva para o lugar que ele mais quer na vida, que é o seu lado. Então o ideal é você passear bastante com ele, cansá-lo, brincar muito, e daí então colocá-lo na lavanderia onde ele vai dormir. E ele vai ficar cansado, vai ficar mais tranquilo. Se porventura ele acordar, você deixa um brinquedinho com uma cenoura, ou algo que ele goste muito dentro, um petisco, alguma coisa para ele ter mais do que fazer, se porventura ele acordar. E o fato dele fazer xixi no seu quarto, eu sou meio feliz, então eu sou a favor de que todos os cachorros durmam com a gente. Mas se porventura o seu receio for dele fazer xixi no quarto, o ideal é que você deixe uma fraldinha, um tapete higiênico, dentro do seu quarto, porque os cachorros filhotes, eles não têm o esfíncter, que é o que segura o xixi, totalmente formado. Então por isso pode acontecer dele precisar fazer xixi no meio da noite. Então se você deixar um ou dois tapetes no seu quarto, aí ele vai aprender a fazer xixi no lugar certo, você vai poder dormir com ele, ele não vai chorar, e vai ficar tudo lindo. Meu pequinês é uma peste. Agora deu de fazer xixi na geladeira. Quer chamar a atenção? E ainda rosna pra mim quando faz coisa errada. Bandidinho. O seu cachorro é uma figura. Os pequineses, de uma forma geral, eles têm uma personalidade muito forte. Então o fato de fazer xixi na geladeira não é pra chamar atenção. Mas sim, algo pode estar acontecendo. A primeira coisa é ver se ele é castrado. Se ele for castrado, aí a gente precisa entender por que ele tá buscando a geladeira. Se tem algum cheiro lá, se ele não tá conseguindo chegar ao local adequado pra ele fazer xixi. Então a gente precisa entender o que que tá acontecendo na casa pra ele tá buscando a geladeira. O que eu indico é, já que ele está utilizando a geladeira, o que pode ser feito é você colocar um tapetinho higiênico em formato de L. Então você prende uma parte na porta da geladeira e uma parte no chão. Ele vai ficar em L. E daí quando o seu cachorro for fazer xixi lá, vai fazer no tapetinho e depois você consegue tirar esse tapetinho e colocar em outro lugar. Mas uma dica super legal também é você colocar uma garrafa de água dessas de garrafa pet de 2 litros cheia de água. E daí o reflexo da água vai fazer com que ele não tenha tanta vontade de fazer xixi ali. Então se você colocar umas duas ou três garrafas de água nesse local que ele costuma fazer xixi, vai evitar que ele faça xixi ali. E ele rosna pra mim quando faz coisa errada. Porque provavelmente você dá bronca. Então o pequinês, ele tem essa resposta. Ele aprende muito bem com o dono que quando a gente dá bronca, fala forte, ele rosna pra falar Ah é, você tá usando de violência, tá usando de bronca pra resolver uma situação. Eu também vou rosnar pra ver se você para de me dar bronca. Então normalmente é por isso que os cachorros rosnam quando a gente dá bronca ou quando eles fazem coisa errada. O ideal é ignorá-los quando eles fazem coisa errada pra que eles associem e quando eles fazem coisa certa a gente recompensa com petisco, com carinho, com passeio, com coisas muito legais. Quer ver mais bate-papos fofos? Clique aqui! E não se esquece de se inscrever no canal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto